Paz seja contigo, quem em algum momento diante de conquistas, de sonhos realizados, não deu lugar ao orgulho ou um pouco à ganância, quer dizer, uma forma de prender, de segurar aquilo que conquistou com muito sacrifício. Eu gostaria, nesse dia, de falar sobre grato ou orgulhoso, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, onde Jesus, dando ensinamento a uma multidão, uma pessoa diz para ele, Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus, dirigindo a ele, diz, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Tome cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância que ele possui. E com isso, Jesus inicia a parábola do rico insensato, que é algo que vai nos prender. Quando no versículo 16, Jesus disse, a idade de um homem rico tinha produzido em grande abundância. Eu acredito que tornou ele mais rico ainda. Aí você imagina, se não vigiarmos ganância, orgulho, vaidade e prepotência, toma conta do nosso coração. E precisamos nos guardar dessas coisas. Embora o celeiro deste homem fosse enorme, já não era suficiente para armazenar todo o trigo. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele resolve derrubar os celeiros e construir maiores. Ele ficou tão satisfeito ao final, que agora ele estava tranquilo para viver muitos anos. Ele tinha reservas e descansou em cima dessas reservas. Isso é um grande risco, porque passamos, neste momento, a não viver uma dependência e gratidão de Deus em nossas vidas. E à noite, muito satisfeito, quem sabe orgulhoso por essas conquistas, ele deita e não faz uma oração de agradecimento a Deus por todas as bênçãos alcançadas. Pois ele só pensava, como diz a Bíblia, em si mesmo e dizia consigo, Oh, minha alma, tu tens riqueza para muitos anos. Descansa, come, bebe, se alegra. Olha o orgulho envolvendo as conquistas. Temos que ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho sempre vai envolver as nossas conquistas. Este homem, sua ignorância em relação às coisas espirituais, ele só imaginava naquilo que ele havia acumulado ou conquistado para o seu futuro. De repente, achando-se muito inteligente, com as suas conquistas, com a sua esperteza, na maneira de acumular as coisas no meio, quem sabe, de tanta dificuldade, Deus olha para ele, conforme o relato, e vê ele como homem, tolo e sem juízo. E Jesus, na parábola, diz, insensato, esta noite serás chamado, e o que tanto a juntaste, para quem será? Acredito que o rico morreu, morreu sem fé, sem fazer uma oração, sem humildade, talvez não deu nem um gemido à noite. Seus planos de tranquilidade para o futuro foram inúteis. Ele não sabia que o seu futuro pertence a Deus. É isso que nós precisamos entender. No céu, as riquezas de nada valem. Não valeu para o homem rico, insensato. O que tem valor na eternidade, ele não possuía. Ele nunca havia juntado um tesouro no céu. A sua preocupação era só com os tesouros da terra. Jesus, ao terminar essa parábola, ele disse, o que junta tesouro para si, não é rico para com Deus. Isso nos leva a uma reflexão, que nós precisamos desfazer, muitas das vezes, do orgulho das conquistas, da ganância que muitas das vezes vem com orgulho. E nós precisamos agradecer a Deus por suas bênçãos recebidas todos os dias, por mais simples ou grandiosas que elas sejam. A nossa maior riqueza e o nosso destino está em Cristo. É através dele que eu preciso reconhecer e ser grato. Grato ou orgulhoso? Precisamos entregar a Deus a gratidão, os agradecimentos pelas bênçãos alcançadas e nos despir de todo o orgulho e ganância e vaidade que vem por meio das conquistas.